Novo desafio, você consegue deixar o like antes que o Cameraman vire o novo Supremo Titã TV Cameraman? Conseguiu? Escreva-se e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abicinto, galera. Finalmente saiu todos os secretos easter eggs do episódio 64 do Skabito Alete. Aqui ele tá a tradução, né? Aqui ó, Titãs estão perseguindo o Banheira G, né? O G-Man aqui, bolado, descrição do vídeo. Vamos descer, eu quero mostrar pra vocês tudo que tem de novo aqui. Lembrando, deixa o like no canal, secretei os bolados e vamos descer aqui, ó. Aqui tem uma sinopse inteira, né? Todos os personagens que apareceu, o Manos, a trama do episódio, ó. Pra quem não assistiu ainda, isso aqui é a trama inteirinha. Aqui vou começar pelas teorias e as curiosidades do que apareceu. Pode ser possível que o G-Toilet esteja realmente levando os dois Titãs para uma armadilha, já que ele é visto sorrindo e sorrindo enquanto a ação acontece antes de voar para longe. Isso também é apoiado pelo TV, exibindo a palavra Trap e a armadilha, né? Quando o Missile Overlord Skibitoilet, ó, já colocaram o nome dele aqui, tá vendo? O Missile, ou Mísseo, né? Missile Overlord Skibitoilet é descarregado e morto pelo Titã Speakerman. Isso é apoiado pelo fato de que no final do episódio o Titã Speakerman acena para um Titã Cameraman, para chamar sua atenção, então é visto apontando para a placa e parece estar em perigo. Então sai voando, né? Mas tipo assim, ele apontou a placa, mas assim os caras saem voando pra cima da... sabendo que é uma armadilha? Que doideira é essa? Um desse aqui, ó. Curiosidades. Uma também pode ser vista dizendo Trap quando o Titã Speakerman dá descarga no Missile Overlord Skibitoilet. Isso aqui é aquele primeiro que sai dando... comendo as pessoas? Ou é o do Mísseo mesmo? Sugerindo uma possível armadilha para o qual o G8 Toilet está levando os Titãs, ou apenas o Missile Overlord Skibitoilet, mas ambos são possíveis. Mas se está escrito armadilha no meio da parede, deve ser armadilha mesmo, né? A mesma TV junto com outras duas TVs no prédio à esquerda é possível... Possivelmente a TV à direita pode ser visto exibindo o perfil de Dafoe Boom no final do vídeo, enquanto os Titãs são vistos saindo para perseguir G Toilet, né? O WC aqui é Toilet, né? Já se passaram 40 episódios desses que o Titã Cameraman usou pela última vez seu ataque de dedo Plasma Ball. Eu esqueci, eu acho que eu nunca tinha visto, mano. Eu comecei a gravar Skibitoilet, eu acho que no episódio 55, mano. 55 e 56. Então, 41, eu não peguei essa pegada, não. Naquela época ele não foi atualizado. Agora ele tem um... por isso que eu achei tão impressionante ele usar o poderzinho do dedo. Esse é o primeiro episódio em que um banheiro Skibid aparece... Parecia feliz ao ser liberado. Na forma de banheiro Skibid com sobrecarga... Sobrecarga de mísseis. A primeira razão para isso é que ele estava equipado com uma bomba relógio que só poderia disparar se fosse carregado. Se ele fosse derrotado, ele se auto explodia, né? Aí o Cameraman jogou ele pra longe e todo mundo ficou vivo. Se você olhar de perto, as explosões de banheiros Skibid com sobrecarga de mísseis contém ácido verde caindo. Provavelmente danificando as armas dos Titãs. Como vimos no banheiro Skibid 55. Essa é a primeira vez que agente secreto foi visto se teletransportando, desaparecendo e estava mais próximo da aliança do que o normal. Isso pode estar sinalizando que ele desempenhará um papel maior nos próximos episódios. Olha que da hora. O episódio 65 provavelmente conterá uma grande batalha. Tanto devido a forma como esse episódio foi configurado. Combinando com o próximo episódio sendo o final da vigésima da temporada. Olha que da hora, mano. Esses episódios dessa temporada também rolaram um pouco mais, né? Além disso, a última vez que vimos um Titã perseguindo um importante aliado no banheiro em um episódio do meio da temporada foi no episódio 46. E com certeza o episódio 47 trouxe o tão esperado com a volta entre o G-Man e 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 o G-Man sejam puxados para uma armadilha. Assim como a armadilha em que o Titã e o G-Man e o G-Man caiu no episódio 47. Foi confirmado nesse episódio que o Titã e o G-Man recebeu novos upgrades e não perdeu suas câmeras do ombro. O Titã explica e mostra que é capaz de falar dizendo Vamos pegá-lo para o Titã. Ele só sinaliza com a mão para onde está indo, né? Isso significa que ele é o único personagem fora da TV Race que pode falar. É, porque nós já vimos os cabelos e toletos um conversando com o outro, né? Esse sistema de armadilhas aqui, cara, como eu falo para vocês, isso aqui é legal porque eu nunca ia perceber isso aqui, mano. Esses secretinhos que tem, tá ligado? Uma coisa aqui também, ó. Cara, eu estou achando muito que o Titã Camera Man e o G-Man, eles vão entrar, vai cair na armadilha e o Titã TV Man ou Cinema Man, ele vai voltar, mano, para salvar os caras, tá ligado? Eu estou achando que vai ser desse jeito, mano. Então vamos torcer para daqui a uma semana mais ou menos, vai lançar o próximo episódio e seja desse jeito que eu estou falando para vocês. Aqui tem algumas easter eggs, né? Aqui, ó. A aparição do agente secreto no final do vídeo. Cara, eu não percebi isso. Olha que delerda. Um orador normal se agarra a uma banheira escabebe de cinza em fuga. Cadê? Ah, tá, ele está pendurado. Nossa, eu nem ia perceber isso. Para mim era uma parte dele ou tipo alguma agarra, porque o cientista tem uma agarra na parte de trás do toilet dele, né? Ai, nem ia perceber isso aqui. É porque está da mesma cor também, tudo igual. O misto lançado por Mancilla Overlord Skabebe de Toilet atinge a barreira do Titã Camera Man e espirra ácido. Agora que eu percebi, mano. Ah, é o verdinho aqui no chão, ó. Nossa, esses detalhes, mini detalhes. Nunca ia perceber isso aqui, mano. É um misto de ácido. Agente secreto desaparece. Isso aqui eu não percebi, nem ferrando. Aqui aparece os dois, aí meio que aparece o videozinho de como ele está aqui nos dois episódios. Como ele ficou, né? Olha que legal, mano. Interessante, galera. Essas foram todas as curiosidades e teorias do episódio. Para quem ficou prestando atenção, eu não fiquei prestando atenção assim. Mas é legal saber disso aqui. Agora vamos jogar um pouquinho. Aí, galera, entrei aqui. Vamos jogar um pouquinho. Esse aqui, na verdade... Deixa eu entrar no dos outros, mano. Vou entrar nesse aqui, ó. Eita, o cara me expulsou. Ah, não. Foi dissolvido. Tá. Episódio 2, mano. Não sei se eu estou querendo jogar tanto assim, não, mano. Os dois demoram muito. Deixa eu ver. Ó, o cara tem uns bons ali, ó. Nossa, todo mundo tem bons agora. Três. Dez tarde, ó, meu parceiro. Ó, caramba. O personagem, mas dá para jogar ainda. Vamos jogar isso aqui. Vamos esperar começar isso aqui. Eu vou tentar jogar sério, galera. Até dar um... Até chegar na parte do Speakman, mano. Se eu conseguir jogar o Speakman e impedir aquele maledito do foguete, tipo, atravessar o mapa inteiro, tá de boa. E eu não usei minhas cases ainda, mano. Eu esqueci de usar as cases. Abrir as cases, na verdade, para pegar XP em dobro. Tem que fazer uns testezinhos esses aqui marotos ainda. Vamos lá. Vou dar um joinha aqui já. Eu vou... Deixa eu ver. Vai demorar? É, vai demorar. Calma aí, galera. Já volto. Aí, galera. Começou aqui. Deixa eu aumentar aqui. Velocidade. Pá. Já vou... Eu estou organizando o meu inventário ainda, galera. Certinho para deixar no esquema, tá ligado? Deixar o meu aqui, ó. Padrãozinho. Ele vai colocar o dele aqui para destruir o meu esquema. Não. Aí, pronto. Valeu. O meu dá barulho de marretada, né? Mas ele está usando, tipo, um zentupidor, mano. Ó. Boa. O cara colocou um de tiro aqui embaixo. Aí, sim. Ou eu dou update e eu coloco outro de tiro na parte de baixo, tá ligado? Só para avançar os dois lados. Vamos ver. Isso aqui também é normal, galera. Tipo, demorar a passar o wave de um para o outro, tá ligado? Eu dou update nele e eu coloco outro de tiro. Mas eu acho que de como o cara já colocou outro de tiro aqui, eu vou tentar dar update. Eu preciso de 500. Vou mandar um e aí pro cara. E aí. Ó, faz um duplo ali, ó. Eu dou uma... Meu personalidade parece estar lento, mano. Nossa, o cara vai passar um pouquinho. Eu esqueci que com cinco pessoas fica com mais vida, mano. Eu não tenho dinheiro para colocar um marretadão ainda. Agora eu tenho. Só não vai dar quinhentão para pegar de novo, ó. É, finalizei um, mas o outro estava cheio de dinheiro, mano. É, o cara colocou um lá na frente, lá, né? Tem que colocar o duplo, mano. Tem que colocar assim, ó. Esse e esse. Não tem dinheiro. Aí quinhentão. 450. Tem que gastar quinhentão aqui agora. Ó, passou ali na frente ali ainda. Ele vai batendo mais rápido conforme ele vai o pano, galera, tá ligado? Vim pra cá. Ele dá o laser ou eu dou o tiro? Aí já era. O pano de vida, tá? Apareceu. Aí. Eu vou colocar um... Outro aqui. E vou colocar um de tiro aqui. Não dá pra tirar bastante vida. Isso aqui só finaliza. E o cara já colocou dois do raio aqui já, mano. De 1.200. Aí pronto. Agora já tira 60. E tem a dona florida de balão ali em cima ainda. Vou colocar um marretinho, mano. Aí 2.500, ó. Já dá um 2.500 aqui já. 6.500 não vai dar. Ah, mas o cara colocou dois lasers aqui. Tá de boa. É só o balãozinho. Aí pronto. Destruiu o balãozinho e já era. Esse aqui eu não consegui acertar, mano. Tem que ser esse aqui, ó. Aí 2.500. Esse do raiozinho pra pegar esse cara que tá voando é bom demais, mano. Aí já era. Esse aqui não é meu, não. Esse aqui é meu. 6.500. Não tem 6.500. Esse aqui é 1.200. Esse aqui é 2.000. Esse aqui é nível máximo. Era o país aqui do porrete, mano. Só que é muito caro. Dá quase pra comprar um do tiro, mano. Nossa, o marretado e o bicho tá com vida ainda. Aí pronto. Vou colocar alguns dos tiros aqui, galera. Aí. Antes de eu dar o update naqueles lá que tá atrás, eu vou colocar os vídeos do tiro aqui pra arrancar bastante vida deles. Os dos tiros tá ali na frente também, ó. Eles não conseguem avançar tanto, ó. Agora tem até os velocistas. Tá vendo ali bem que obliteram os bichinhos que tá passando atrás, ó. Ó, passou uma linda. Colocar um aqui, opado. E acabou o meu limite? Então deixa eu opar esse aqui. Deixa esse aqui nível máximo, ó. Aí pronto. Já pego uma área gigantesca e protege os caras. Agora vou opar os meus defensores. Ó, o foguete tá vindo. Foguete tá com quantia de vida? Ixi, tá com a vida cheia, mano. Não consigo? Não, é 25 mil. Nossa, jurei que ia passar, mano. Vou pegar mais uns. Mais uns do laser aqui. Opo da bazuca. Mais um. Agora tá vindo mais um velocista. Desci o da frente, mas tem o de trás ainda. Joga... Aí pronto, finalizou ali, mas eu pensei que ele ia jogar o bichinho, mano. 75 mil, agora não tem maneira. Esse aqui não dá pra colocar mais. Colocar mais uns desses aqui. Nível máximo. Esse aqui não tem como mais pra colocar também. Esse aqui não tem como mais. Agora só falta 25 mil. Agora só opar esse aqui e felicidade. E vai passar? E vai passar? Passou. E agora? Vai. Vai. Vai, 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 vai. Não deu. Não, pior que deu. Não, mas agora tem outro. Nossa, tem outro, tem outro do outro ainda. Nossa, não sei como consegui ficar vivo. Mais um de 25. Galera, vou encerrar o vídeo por aqui. Eu vou finalizar isso aqui em off. Meu Deus do céu, olha que da hora, mano. Saiba a gente tá louco. Deixa aqui lá, se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.